Programa da Jô, oferecimento Unimed, Star Motos, Simão Festas, Uninorte, Executiva Rádio Táxi e Supermercados Araújo. Olá, boa noite. Está começando o programa da Jô aqui na tela da TV Rio Branco SBT. Muito feliz, estou de volta aqui com as nossas atrações. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. De olho no nosso endereço das redes sociais, aliás, são vários, né? Tem aí da nossa fanpage até o Instagram da Jô para você se comunicar, curtir e participar das nossas promoções. Tenho certeza que você não vai se arrepender. O programa da Jô está demais. Jô, você não vai se arrepender. E olha só que legal, o Supermercado Araújo e parceiros promoveram no último final de semana a campanha Adote um Pet. A felicidade está a quatro patas de você. O programa da Jô esteve lá registrando. Vamos conferir. Val Albuquerque, que é aqui gerente do segundo distrito, eu estava até comentando com ela, primeira gerente mulher das lojas Araújo, não é? Exatamente. Eu já sou a segunda, já tivemos uma, eu sou a segunda. E aí mulher tem muito mais carinho, né? Então essa ação é totalmente assim, trazendo esse amor pelos animais, né? Então assim, nós recebemos esse convite e ficamos muito felizes em receber os nossos clientes com a oportunidade de adotar um pet, de levar mais amor para os seus lares. Olha, muito bacana mesmo, né? Eu estava vendo a mobilização bem grande dessa parceria do Araújo para tirar os animais da rua e que eles virem animais de estimação. Então, aquelas pessoas que não têm animais podem então adotar um animal e vão ter o privilégio de estar ganhando um brinde também do Araújo. Exatamente. Nós estamos aqui com uma parceria com a Pedigree, com a Whiskas. Quando, no momento que adota um pet, no exato momento o cliente ele ganha aqui na hora um quilo de ração, né? Para poder já chegar em casa, já ter como alimentar o seu pet, se você está sem dinheiro aí para comprar hoje mesmo, a gente já sai daqui. Não é por esse motivo que vai deixar de adotar. Nós fizemos parcerias, né? A Sociedade Amor a Quatro Patas está aqui nos ajudando com essa ação, para a gente dar oportunidade para esses animais, né? Ter um pouco de carinho e de amor, que é o que eles merecem. Estou aqui com a Luciana, da Sociedade Amor a Quatro Patas, com essa iniciativa muito bacana, né? De a pessoa adotar um cãozinho em parceria com o Araújo, ainda ganha ração, já vai para casa com um cãozinho alimentado. Muito legal. Isso, então. O evento de hoje, né? Tem o objetivo de conseguirmos a adoção para esses animais resgatados. E a gente conta com a grande parceria aqui dos supermercados Araújos e da Pedigree e Whiskas, que uniram forças para proporcionar uma adoção mais legal, mais responsável, onde a pessoa pode também sair aqui com a ração, para o seu animal e todas as orientações. A associação tem seis anos de atuação aqui em Rio Branco. O Brasil Branco trabalha com o resgate de cães e gatos. São animais que são vadios, animais de rua, animais que estão com fome, com sede, com frio, abandonados, maltratados, atropelados. E a gente resgata esses animais, leva para clínicas parceiras, que a gente faz pagamento com a ajuda da população que doa. Então a gente faz pagamento, o animal vai para a clínica, depois ele vai para lar provisório, que são espaços temporários e, consequentemente, vem para adoção aqui nos eventos. Quais são os animais que tem lá disponíveis para adoção? Como as pessoas fazem para adotar? Então, a gente tem um contato através de uma página no Facebook, que é Amor a Quatro Patas, Sociedade Amor a Quatro Patas, e no Instagram Amor a Quatro Patas. E as pessoas que quiserem doar fora dos dias de evento podem estar entrando em contato, tem fotos, tem vídeos e telefones para que as pessoas possam falar com a gente para adotar um animal. Vem aqui conferir as novidades da Food Fit no programa da Jô, em clima de Páscoa. Olha só, gente, quantas coisas maravilhosas as meninas inventaram para você passar essa Páscoa de maneira saudável. Essa é a Aline, gente, da Food Fit, que arrasa. A procura tem sido enorme. A gente sentiu esse impacto de 2017 para 2018. A área fitness vem crescendo cada vez mais. Então, a gente tentou inovar um cardápio, ampliar o cardápio, não só com as refeições, mas também na área do doce, que a gente sabe que é o principal ponto na dieta. Já estão aceitando encomendas? Já, a gente fez o lançamento semana passada, já recebemos as encomendas, já estamos vendendo nessa semana, bombou nos ovos de Páscoa e semana que vem a gente está aceitando mais encomendas ainda, para quem quiser fazer a retirada aqui na nossa loja física, que fica na Via Academia. Qual o preço do ovo da Food Fit? A gente vai trabalhar com 50, depende do tamanho. A gente vai começar aqui com o primeiro recheio de... Biomassa de banana. Muito bem, que eu adoro. Inclusive, você usa essa massa também para fazer bolos, não é? Exatamente, a gente fabrica a biomassa de banana, tudo bem natural mesmo, com a banana verde, e a gente utiliza tanto nos doces, também alguns pratos salgados também a gente está utilizando. Brigadeiro de cacau, né? Que ele é com leite condensado zero lactose, né? E 100% cacau, para dar essa cor aí bonita. Esses três recheios, eles ficaram incríveis, né? Quando eles se uniram, eu achei uma excelente opção para quem quer um ovo de Páscoa saudável e gostoso. Então, vamos ver, né? Eu estou podendo aqui, olha o meu, já escolhi aqui, presente da Food Fit para a Jô, antecipando a minha Páscoa, né? Mais uma vez aí na tela, o contato das meninas, para que você possa encomendar o seu. Você vê que é tudo no capricho, os ingredientes são de primeiríssima qualidade, e eu confio muito no trabalho das meninas. Vou lá. Perfeito, gente. Perfeito. Parabéns, viu, Aline? Muito obrigada, Jô. Você sempre abrindo espaço, né? Para a gente divulgar nosso trabalho, sempre confiando no nosso trabalho. Fica aí aberto o convite para quem ainda não conhece, né? Para quem ainda não degustou nenhum dos nossos produtos, né? Fica o convite para vocês virem aqui na academia, ou também ligar no Delivery, ou procurar nossas redes sociais, né? Food Fit. Cuidar de você. Esse é o plano da Unimed. Se você ainda não tem o plano de saúde, dá uma olhadinha nesse recado. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Uma boa formação exige uma faculdade com professores qualificados e infraestrutura completa. Mas você acha que não dá para pagar uma faculdade assim, não é? Bom, a Uninorte é assim. Uma faculdade completa, mas tão completa que tem até o Parça. Um programa exclusivo para você pagar apenas 40% durante o curso e o restante só depois de formado. E sem juros, hein? O Parça facilita. Seja Uninorte. No mês mais especial do ano, o mês da mulher, as concessionárias Honda do Grupo Star se uniram e prepararam condições especiais para elas que merecem tudo de melhor. Prorrogado até dia 31 de março, super desconto de 30% na mão de obra para você, mulher. Faça seu serviço em uma de nossas concessionárias e siga a Segura. Honda Grupo Star. Há 20 anos fazendo mais por você. Produtos para a sua festa com os menores preços é só aqui na Simão Festas. Artigos para festas em diversos temas, embalagens, produtos para panificação, food service, confeitaria, sorveteria e lanchonete. Então não perca tempo e corra logo para Simão Festas. Simão Festas, prazer em vender barato. Rua Coronel Alexandrino, 615 Bairro Bosque. Telefone, 3223 9950. Loja da Benjamim Constante, no centro, aperta aos domingos até o meio-dia. Atenção pessoal, o Coelho Araújo mandou avisar que a Páscoa chegou. É pra correr e aproveitar que aqui no Araújo temos ovos para todos os gostos e até cinco vezes no cartão. Abacate, 3,99. Batata doce, 1,99. Manga, 3,99. Uva Jubili, 4,68. Imperdível! Batata, por apenas 1,39. Vem escorrer o seu, venha pra nossa diversão. Araújo, sempre ao seu lado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto O programa da Jô começa conversando com esse cara que eu tenho super admiração, esse é o Tico Lima. E eu estou usando aqui o Instagram dele para apresentá-lo. Ele se diz temente a Deus, ultramaratonista, apaixonado por esporte, maluco por viagens e viciado em solidariedade. E esse último eu acho que é a sua maior característica, porque eu vejo você muito atuante em causas sociais, em eventos sociais, ajudando muita gente. Ele está aqui hoje para falar também sobre um evento beneficente. Mas antes eu queria te perguntar, Tico, de onde veio essa sua paixão pelo esporte? E eu acredito que essa paixão pelo esporte te moveu também a solidariedade. Então, Jô, a paixão pelo esporte surgiu de uma necessidade. Eu já fui obeso, se você ver no meu Instagram, eu já cheguei a pesar 117 quilos. Então comecei a praticar esporte, comecei a me apaixonar pelo esporte. Olha, eu tenho um material sobre isso, a Raíssa Ribeiro bateu um papo com você e ela conta essa historinha. Então eu vou pedir aí para a produção soltar essa historinha e na sequência a gente volta, que você vai entender um pouco da vida desse cara aqui. Desafio, superação, esporte e principalmente amor incondicional ao próximo. Você deve estar se perguntando o que todas essas coisas têm em comum. Na verdade, são ingredientes de uma história muito linda de superação que eu vou te contar agora. Vem comigo! Então, Tico, fala para a gente qual foi a sua maior motivação para mudar de vida, né? Porque você perdeu muito peso. É isso aí, eu perdi no total 63 quilos, eu já cheguei a pesar 117 quilos. Então eu sofri um pé infarto, fui para o chão literalmente, quase saio daqui para outro mundo e me vi na situação de ter que mudar. Ou eu mudava ou eu ia embora. Então assim, comecei a caminhar, comecei a fazer esporte e depois disso me apaixonei e hoje estou aqui já com 71 quilos. Cheguei a pesar 63, que foi o máximo que consegui, depois adquiri de massa muscular, de 63 até 71. E hoje tenho uma vida completamente diferente. Você é a prova, vive de que fé realmente move montanhas, porque eu estava lendo a matéria e você fez um acordo com Deus, né? Em relação à saúde da sua mãe e você foi atendida. Minha mãe, ela enfrentou um tratamento para hepatite durante sete anos. Justamente nessa época eu estava tentando emagrecer, buscando uma nova qualidade de vida. Então você imagina, minha mãe já é afetada com o pré-infarto de um filho com 24 anos. Minha mãe com hepatite ainda não diagnosticada pelos médicos locais, que a chamaram de hepatite alfa na época, né? A delta também. E minha mãe durante sete anos, a gente praticamente a perdeu por sete anos, porque ela ficou praticamente inválida, né? E no último ano um infectologista chegou para mim e falou, olha cara, desiste, porque assim, ela já está sofrendo muito. É até preferível que ela parta, porque ela já não aguenta mais, ela já não tem mais veia para poder tomar o medicamento, que é o interferon. Tá bom, aí eu peguei, fechei a porta, deixei ela sozinha, fui para o banheiro e foi o meu encontro. Eu não era cristão na época, então assim, eu me encontrei com Deus e falei, olha, agora somos eu e você. Se você salvar minha mãe, eu te prometo que eu vou viver para poder ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de situação com câncer, enfim. E exatamente cinco dias depois, por incrível que pareça, cinco dias depois, a minha mãe fez mais uma bateria de exames, só para constatar o que todo mundo já estava vendo. E o Martoni, que era o médico na época, olhou e falou, cara, eu não acredito no que eu estou vendo. Mas o que, se a tua mãe está tendo uma evolução, pequena, mas eu nunca pensei que ela fosse ter. E essa evolução, ela foi constante. Dois meses depois, 60 dias depois, a minha mãe estava em casa, curada, negativada da hepatite e hoje tem 71 anos, está super bem, super feliz. Olha que legal, viu só, gente? É uma história de superação, na verdade, né? Você usou ali também a sua mãe para se superar. Sim, com certeza. Eu precisava mostrar para ela que eu estava forte do lado dela e precisava mostrar para mim que eu tinha que fazer alguma coisa por alguém. Já que Deus fez demais por ela, eu precisava retribuir isso. Então, criei, há três anos atrás, junto com mais três colegas, um grupo chamado Loucos por Corrida. Foi o primeiro grupo de corrida estabilizado, literalmente, de corrida de rua no estado. E esse grupo deu origem a uma série de grupos de corridas que nós temos hoje. E dentro do próprio Loucos por Corrida, nós criamos os Atletas Solidários. Os Atletas Solidários são um grupo de anjos, que eu costumo falar, que me acompanham. E a gente sempre escolhe alguém para ajudar. Já fizemos quatro corridas beneficentes, mais de 12 mil reais arrecadados para essas famílias. Hoje a gente está aqui para falar de mais um evento que a gente vai fazer, é o Todos pelo Henrique. Isso. Dessa vez, o Henrique é uma criança linda, que está passando um problema seríssimo de glaucoma ocular. Ele já perdeu uma das visões e a família não tem condição nenhuma de mandar ele para Barretos. Ele está indo agora para Barretos para um diagnóstico, mas depois, com certeza, a cirurgia dele vai ter que voltar. E a família vai precisar de dinheiro. A Renata, que está até ali nos bastidores, me convidou, junto com os outros colegas, para poder fazer esse evento. A feijoada vai custar 15 reais. Todos pelo Henrique, é o primeiro evento, vai ser a feijoada. Logo depois a gente vai lançar o evento esportivo. E quem puder ajudar, a gente agradece demais. Beijo, Henrique, para você e para a sua família. Vamos aqui nessa corrente do bem, ajudá-lo no que a gente pode. Super confio no Tico, por isso que ele está aqui. A gente não abre as nossas portas, para que a gente não confia. Então, está aqui um cara que ajuda para caramba. E a gente está aqui também para somar, para ajudar vocês. Obrigada pela sua participação e sucesso. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, galera. Vamos ajudar o Henrique. Obrigado pela oportunidade. Galera, todo mundo convidado. Todos pelo Henrique. Vamos ajudar. Não importa como. O que você doar vai ser bem-vindo. Henrique, agradeço demais. Valeu. Que pena mais linda de se ver, né? Já está todo mundo aqui alongando para poder dar início, dar a largada aqui para a primeira caminhada solidária do Ministério Público. Caminhando Juntos por um MP Solidário. Um evento aí que, além de proporcionar um momento de lazer, de atividade física, de saúde para as pessoas, também é um momento para que as pessoas venham, participem e exerçam a sua solidariedade. Esse momento aqui é para exercer a solidariedade? Com certeza. Com certeza. É um exercício de cidadania. Faz parte da programação do Mês da Mulher. Então, nós estamos reunindo aqui nesse evento membros e servidores do Ministério Público e parceiros também que juntos lutam pela causa da mulher com essa ação do MP Solidário de arrecadar donativos para a casa que atende mulheres vitimizadas. Então, é um momento de reflexão do que podemos fazer para ajudar o nosso próximo. É esse o espírito do MP Solidário. É um prazer para a gente estar aqui participando desse evento que, como você já falou, a gente está exercendo solidariedade. É um momento da gente unir forças, parar um pouco para pensar em quem mais precisa, nas mulheres que estão em situação de risco, situação de violência, que são as que mais sofrem hoje com o descaso. A sociedade exclui essas mulheres de uma forma ou de outra. E a gente está muito feliz em ver todo mundo aqui, os funcionários, membros e servidores, todo mundo junto, familiares deles, tá? É bom enfatizar. E assim, além de eles estarem praticando saúde, eles estão se doando um pouquinho, um pouquinho do seu tempo para estar fazendo o bem. Música Pois é, Jo, chegamos ao percurso final aqui da caminhada, caminhando juntos por um MP Solidário. E uma caminhada promovida para exercer a solidariedade. O próximo passo agora é levar todos os produtos que foram arrecadados lá para a Casa de Apoio. Foi um grande prazer participar dessa programação com você aí no Repórter por um dia para o programa da Jo. Um abraço! É hora do nosso intervalo comercial, mas eu tenho uma dica especial da Uninorte. Faça sua pós na melhor faculdade da região. Obtenha mais informações através do site uninorteac.com.br. Olha, são vários, vários cursos. Engenharia de Segurança no Trabalho, Consultoria Empresarial, Clínica Psicanalítica, tem mais, Sistema Prisional e Suas Legislações, Didática do Ensino Superior, Nutrição Desportiva com ênfase em Fisiologia do Exercício, Endodontia, Enfermagem em Urgência e Emergência e Muito Mais. Procure agora a Uninorte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça sua pós na Uninorte. Uma boa formação exige uma faculdade com professores qualificados e infraestrutura completa. Mas você acha que não dá para pagar uma faculdade assim, não é? Bom, a Uninorte é assim. Uma faculdade completa, mas tão completa que tem até o Parça. Um programa exclusivo para você pagar apenas 40% durante o curso e o restante só depois de formado. E sem juros, hein? O Parça facilita. Seja Uninorte. No mês mais especial do ano, o mês da mulher, as concessionárias Honda do Grupo Star se uniram e prepararam condições especiais para elas que merecem tudo de melhor. Prorrogado até dia 31 de março, super desconto de 30% na mão de obra para você, mulher. Faça seu serviço em uma de nossas concessionárias e siga a Segura. Ronda Grupo Star. Há 20 anos fazendo mais por você. Atenção pessoal, o Coelho Araújo manda avisar que a Páscoa chegou. É para correr e aproveitar que aqui no Araújo temos ovos para todos os gostos em até 5 vezes no cartão. Abacate 3,99. Abacate 3,99. Batata doce 1,99. Manga 3,99. Corra logo para Simão Festas. Simão Festas. Prazer em vender barato. Rua Coronel Alexandrino, 615, bairro Bosque. Telefone 3223-9950. Loja da Benjamim Constante no centro. Aperta os domingos até o meio-dia. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olha que legal. É um prazer receber essa querida. E nós combinamos na vibe do verde, da esperança. Prazer ter você aqui. Essa é a Andréia Carvalho. Ela é jornalista e também fotógrafa das melhores, viu gente? A gente vem falar aqui de um prêmio maravilhoso que a empresa dela, ó, faturou, né? Que bacana. Hoje você tem uma empresa de fotografia que é a Andréia e Maison Fotografia. E olha, eu fico babando no material de vocês. Porque realmente, Andréia, vocês estão de parabéns. Obrigada. Quanta sutileza, quanta elegância no trabalho de vocês. Do jornalismo para a fotografia. Me conta essa história aí, vai. Então, na verdade, o jornalismo, ele me ajudou muito nessa área da fotografia. Porque hoje, inclusive, o fotojornalismo nos casamentos está muito em alta. E as pessoas gostam muito dos movimentos espontâneos. Não só aquelas fotos clássicas, posadas, que nós também fazemos. Porque faz parte, né, do álbum de casamento. O tradicional clássico, né? O tradicional clássico. Inclusive, nossa fotografia, ela é mais clássica mesmo, né? E essa parte da espontaneidade, os momentos. Então, nós somos conhecidos por isso. E no finalzinho, qual é o resultado desse trabalho de vocês? Então, nós fazemos a entrega, sempre uma entrega muito especial. Porque a gente acredita que quem contrata a gente merece uma coisa especial. Porque o dia do casamento é incrível. A pessoa, às vezes, passa mais de um ano se organizando, né? E contratando fornecedores e tudo mais. E o resultado, nós fazemos, algumas vezes, nós fazemos os vídeos com as fotografias, né? E a emoção ao relembrar dos momentos, ao ver as fotografias. Essa é a principal, é o principal motivo de tudo. Então, vamos lá. Prêmio Casamentos Awards. Esse prêmio já acontece há três anos, pelo site casamentos.com.br. E o resultado do prêmio é a avaliação dos clientes. Legal. Os clientes que já passaram por nós, eles foram até o site e fizeram uma avaliação, falando sobre a questão da nossa flexibilidade, do nosso carinho, do nosso profissionalismo, da atenção. Então, tudo isso foi avaliado por eles. Então, em 2018, aqui no estado do Acre, nós fomos os vencedores desse prêmio. Que bacana! E isso acontece em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Contando todos os fornecedores, são mais de 48 mil fornecedores avaliados. Então, eles dividiram por estado. E aqui no Acre, nós somos os únicos vencedores dessa edição 2018. Parabéns! Muito obrigada! Eu tenho certeza que se vocês forem lá, né, observar, vocês vão concordar com isso. Porque o trabalho dessa equipe é realmente primoroso. Eu queria que você deixasse, então, seus contatos. Sim. Para que as pessoas pudessem obter mais informações. Vai casar? Então, dá uma olhada no material da Andréia. Então, o nosso site é www.andreiaemaison.com.com. O meu telefone de contato é 999995535. Muito bem! Parabéns, viu? Tudo de bom. Obrigada. Obrigada você ter vindo aqui falar desse evento e desse prêmio maravilhoso, tá? Obrigada. Valeu. Olha só, quanta alegria! Estou aqui nessa minha parceiraça, que é a Grácia Plena. Você já sabe, me veste em alguns dos principais eventos da cidade, está comigo há muitos anos. Eu vim aqui conversar com a Jaque, que tem novidades. Primeiro, nós vamos falar da promoção, não é, Jaque? Tudo bem? Tudo bem, Jo. É um prazer te receber aqui, como sempre. E vamos falar dessa promoção que está bombando aí, está acontecendo. Sim, Jo, a gente está com uma promoção. A gente trabalha com grandes marcas, né? Cantão, Maria Filó, Enjoy, Bob Store. E a gente está com todas essas peças de coleções anteriores com 50%. Então, aquele jeans da Bob Store, por exemplo, que você tem um sonho em possuir, você pode vir aqui na loja e a gente está deixando ele por 50%. Entre outros, né? Porque aqui tem vestido, tem macacão, tem blusinha, né? Sim, a gente trabalha com todas essas marcas e tem bastante saída. Mas, principalmente, os jeans. As pessoas procuram bastante pelos jeans. Mas, Maria Filó, Cantão, Bob Store, Enjoy, Reserva Natural. A gente tem bastante coisa, ainda tem bastante peças, bastante... Algumas pessoas têm dúvida. Ah, mas vocês trabalham com números maiores? A gente trabalha com números maiores. Então, quem veste números maiores pode estar vindo aqui na loja, que a gente vai ter sempre alguma coisa para vocês. Bacana. Vamos falar das novidades, porque estão chegando, gente. Muita coisa bacana para o seu guarda-roupa. Inclusive, mostra aí, Fred. Olha, esse macaquinho aqui está uma delícia. Muito lindo, numa estampa maravilhosa. Eu queria que você falasse desse look, que já é novidade, né? Sim, esse look é da nova coleção, coleção Outono e Inverno da Maria Filó, que a gente também trabalha com ela aqui há muito tempo. Nós trouxemos há muitos anos para cá, para a cidade. E é o P&B que todo mundo ama, né? Quem não ama o preto com o branco? Esse look também que eu estou usando é lançamento. A calça é da Bob Store, a blusa é Maria Filó. Então, assim, a gente chegou a bastante novidades, tanto da Enjoy como da Maria Filó. Então, as pessoas aí que são apaixonadas por essas duas marcas podem vir na loja, que a gente tem bastante peças. E, frisando mais uma vez, a gente trabalha com números maiores. Então, as que usam números maiores podem vir aqui na loja. Legal, legal. E, olha, eu sempre costumo falar que a moda da Grácia Plena é uma moda feminina, atemporal. Porque é aquela peça que vai para o seu guarda-roupa e você pode usar, olha, por muito tempo, sem medo de ser feliz. Porque as meninas acompanham aqui todas as tendências. Nós já estamos aí numa nova coleção, não é, Jaque? O que vai rolar? Eu estou vendo aí pantacu, macacão, muitas estampas, né? Muitas estampas. O verde militar vem com tudo. O laranja também vem para dar uma alegrada nessa coleção de outono e inverno. Muito pantacu, gente. No jeans, na estampa, no tecido mais delicado. Então, assim, são muitas coisas. São muitas cores também, porque a gente tem... A nossa visão de outono e inverno, algumas vezes, é aquela cor morta, aquela cor mais, né? Mas, não. As peças que a gente está trabalhando, Maria Filó e Enjoy, vêm trazendo um colorido para a nossa região, para a gente brincar. Como essas marcas, né? A gente conhece, elas vieram dos grandes centros, do Rio. Então, ela vem bem a cara da nossa cidade. Que bom, né? Porque aqui, apesar de estarmos nessa coleção, com essa coleção, a gente passa esse calor. Exatamente. Então, a gente consegue brincar com essas cores, com essas estampas. Tem muito... Veio muitas pantalonas, muitas blusinhas, muita regata. Então, dá para a gente brincar, dá para a gente compor bastantes looks. Só você vir aqui que a gente vai compor bastantes looks para você arrasar aí no trabalho, na faculdade, nas festas. A gente está aqui para atender você da melhor forma possível. E com todo carinho, tá? Olha, fica aqui na Rua Alvorada, no Bosque, bem em frente à Paróquia Santa Inês. A Grácia Plena também está nas redes sociais. Qual o endereço? A gente está no Instagram, com Grácia Plena Rio Branco. E a gente também está no Facebook, no Facebook como Graça Plena, né? Então, um beijo para a equipe da Grácia Plena. Obrigada pelo carinho desde já. Venha conferir a promoção de 50% em todas essas marcas. Olha que maravilha. E já dá aquela repaginada no seu guarda-roupa. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Uma boa formação exige uma faculdade com professores qualificados e infraestrutura completa. Mas você acha que não dá para pagar uma faculdade assim, não é? Bom, a Uninorte é assim. Uma faculdade completa. Mas tão completa que tem até o Parça. Um programa exclusivo para você pagar apenas 40% durante o curso e o restante só depois de formado. E sem juros, hein? O Parça facilita. Seja Uninorte. Um programa exclusivo para você pagar apenas 40% durante o curso. No mês mais especial do ano, o mês da mulher, as concessionárias Honda do Grupo Star se uniram e prepararam condições especiais para elas que merecem tudo de melhor. Prorrogado até dia 31 de março, super desconto de 30% na mão de obra para você, mulher. Faça seu serviço em uma de nossas concessionárias e siga segura. Honda Grupo Star. Há 20 anos fazendo mais por você. Atenção pessoal, o Coelho Araújo mandou avisar que a Páscoa chegou. É para correr e aproveitar que aqui no Araújo temos ovos para todos os gostos em até 5 vezes no cartão. Abacate R$ 3,99, batata doce R$ 1,99, manga R$ 3,99, uva Jubili R$ 4,68. Imperdível! Batata por apenas R$ 1,39. Vem escorrer o seu. Venha para a nossa diversão. Araújo, sempre ao seu lado. Programa da Jô está de volta e você sabe que estamos nos principais eventos da cidade. Na última sexta-feira aconteceu Mulheres que Fazem a Diferença, em comemoração ao Mês da Mulher, ali no Lanona. Programa da Jô marcou presença. Mês da Mulheres que Fazem a Diferença. Olha aqui ao meu lado a Mary Manaus em mais um super evento, evento de sucesso. Nesse mês de março, em comemoração às mulheres, mulheres poderosas nesse ambiente aqui. E aí mais um, né? Com a sua assinatura, você sempre primorosa. Parabéns, Manaus. Ah, Jô, eu acho que tem que fazer alguma coisa, né? Inovar e as mulheres merecem. Nós estamos no Mês da Mulher. E aí eu com a Sibeli resolvemos fazer esse grande evento aqui para homenagear algumas mulheres. Colocar essas mulheres jovens que são empresárias de filar, que são as donas das lojas, né? E a gente inventou isso, assim. Foi meio rápido, assim. Duas semanas, vamos fazer? Vamos. E está dando tudo certo, graças a Deus. Está linda a Manaus. Vamos conferir o look da Manaus, gente? Que chique. Olha. Obrigada, amiga. E eu estou aqui com a Maura, gente. Uma das homenageadas desta noite. A Maura tem um trabalho incrível. Olha só a historinha dela. Bem simples. Ela vê um animalzinho na rua, um animalzinho abandonado e carrega para casa. E ela transformou a casa num abrigo. Parabéns pelo seu trabalho, Maura. Obrigada. Quanto tempo você faz isso? 16 anos. Tudo isso, Maura. E me conta um pouquinho da tua história, como é o teu dia a dia. O meu dia a dia é a luta pesada. Não é fácil. Você tem que se doar por amor. Não espera nada em troca, entendeu? A preocupação pelo bem-estar, pelo bem-estar animal e também a questão de saúde pública, né? E o que você faz depois que você colhe esses animais? Você trata desses animais e depois... Quando eu me deparo com uma situação de animal maltratado, né? Um animal flagelado, eu me sensibilizo com a situação, pego ele na situação que ele está, levo para a minha casa, de lá eu peço ajuda nas redes sociais. Em seguida, a população, uns ajudam, né? E a gente encaminha para a clínica, deixa o animal saudável. Aí depois a gente vai se mobilizar para conseguir donos. E se você quiser adotar um desses animais aqui recolhidos pela Maura, com esse amor e carinho, deixa teu contato, vai lá. Meu número é 6899992991. E tem o Facebook, protetora de animais, Maura Aquino, WhatsApp, tudo isso a gente entra em contato. Só que ao lado dessa amada, super homenageada nesta noite, né? Evento tão importante, aliás, nesse mês tão importante, onde somos lembradas com um pouco mais de atenção e carinho, porque dia da mulher é todo dia, né? Porque o dia da mulher é todo dia. Eu também concordo com você. Eu acho que a mulher tem que evoluir mais, mais união com as mulheres. Porque nós, ao todo, somos 45% do eleitorado brasileiro de mulheres, e que tem que ser respeitado, porque as mulheres têm que se unir e têm que fazer suas representantes. A vida é assim, é de luta. Não pense que a gente não vive sem luta, mas a mulher tem que se unir mais para que a gente chegue ao objetivo final da humanidade. Olha, gente, aqui ao meu lado, Cailane Amorim, vai ser homenageada nesta noite, Miss Acre, né? Está aqui representando a beleza criana. Porque eu costumo dizer que as mulheres, algumas das mulheres mais bonitas do nosso país estão aqui. Olha o exemplo disso, gente. Que bom, parabéns. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, lisonjeada, né? Que de alguma forma eu faça diferença na vida das jovens da minha idade, que queiram seguir nesse mundo, nesse meio. Eu fico muito feliz, estou lisonjeada. São muitos desafios, né? A mulher bonita, ela tem que provar que ela não é somente bonita, ela é inteligente. E eu vejo que você está sempre muito antenada, Cailane. Você tem muitos seguidores nas suas redes sociais também, né? Isso. Eu sempre falo que a beleza é um portal, né? Mas que atrás da beleza a gente tem que ter outros adjetivos, porque senão a beleza não faz sentido, né? Hoje eu tenho o meu Instagram lá, que estou indo para os 60 mil seguidores, né? Chegou lá, hein? Aí a gente está caminhando, né? Firme e forte, a gente tem que buscar informações também, que as pessoas acham que é só aquilo dali, né? Que atrás daquilo não tem um estudo, não tem uma dedicação. Mas é isso. Se não fosse pelo I, era minha chará. Estou aqui com a Joyce, Linha. Tudo bem? Tudo bem. Olha, o primeiro papo que eu tenho com essa mulher, ela cuida do nosso coração, cardiologista. Está aqui representando, então, as mulheres cardiologistas, as médicas. Também é professora da UFAC, não é isso? Leciono o quê, na UFAC? Eu leciono clínica médica, mas relacionada à área de cardiologia. Então, você pode falar como é que está hoje o curso de medicina na UFAC, né? Na Universidade Federal do Acre. Olha, Jo, eu posso te dizer que o curso está muito bom. Nós estamos formando ótimos médicos, que estão conquistando lugares muito bons de residência médica. Muitos já estão voltando com especialidades e se destacando. E alguns até já estão professores da universidade. São muito bons alunos. Eu vou aproveitar a presença da Joyce, Linha, que é uma das homenageadas nesse evento promovido pela Meire Manaus, pela dar dicas para as mulheres, né? Diquinha rápida, né? Como fugir dos problemas, dos males do coração. Não estou falando de paixão, não, tá, José? Isso aí a gente vai procurar um psicólogo. Mas como evitar os males do coração? Hoje estão recorrentes, sobretudo, infarto, né? É. A orientação que eu dou para as mulheres é, na verdade, fazer uma modificação de estilo de vida, ter um estilo de vida saudável. Uma boa alimentação baseada em frutas, verduras, legumes. Tirar os refinados, as massas refinadas da dieta, ficar num peso adequado, evitar o sobrepeso, a obesidade. E, principalmente, fazer uma atividade física. É claro que nessa noite de homenagens não poderia faltar a Marina Zago, que tem um trabalho maravilhoso. Eu acredito que ela está aqui representando muitas mulheres, né? Mas, sobretudo, representando esse trabalho incrível que ela faz na Casa do Caminho, que é esse espaço acolhedor, né? Esse espaço de luz. Então, querida, parabéns, né? Como eu disse, você devia estar aqui. Parabéns para nós, porque eu falo que a Casa do Caminho é de todo o acriano, porque o voluntariado é uma coisa extraordinária. Você vê que nós humildemente fazíamos um trabalho e a Casa do Caminho só chegou onde chegou, porque vocês chegaram também. Um grupo grande de voluntários. Muito. Muitos anônios, pessoas extraordinárias. E agora, em setembro, nós vamos para 17 anos. É uma história, né? Como é que tudo começou? Rapidamente me conta. É, nós trabalhávamos na creche espírita lá da criança e sabíamos de uma mãe que tinha, na época, seis filhos. E resolvemos, no dia das mães, pedir ao meu marido que eu queria que o meu dia das mães fosse, que eu achasse essa mulher. E achamos, na época, o bairro montanhezo era completamente diferente. E falei, eu, meu marido, meus filhos, para eu fazer meu café da manhã na casa de uma mulher. E eu achei a Maria, que era da casa da creche. E voltei na quinta-feira, voltei na quinta-feira e depois de 13 anos na rua, nasceu a Casa do Caminho. Quantas pessoas são atendidas ali? Olha, nós temos um padrão do seguinte, o nosso cadastro fixo é em torno de 45 famílias. Sendo que eu chego a 50. Não ultrapasso, porque sempre há essa demanda. Elas vão embora, outras voltam. Então, em média, de 50 famílias. Esse ano, o maior foco da Casa do Caminho deverá ser com as crianças e os adolescentes. Porque, realmente, nós estamos perdendo nossos meninos para outras opções de vida. E esse recado final que eu queria dizer, não espere aposentar. Não espere quando você tiver um dinheiro, porque a vida é hoje. E tem muitas pessoas que me dizem, eu não posso ir, mas eu queria doar um dinheiro. A outra diz, eu não tenho dinheiro, mas eu queria ir lá passar uma vassoura. Eu, por exemplo, agora pretendo fazer um trabalho com as crianças, que é uma parceria com uma grande empresária aqui da cidade, que me chamou essa semana, de história. Eu estou precisando de gente para contar história. Vem contar história para minhas crianças na Casa do Caminho, porque quem sairá encantado, com certeza será você. Hora de agradecer aos colaboradores desta edição. Estou vestindo as queridinhas. A loja fica ali na Galeria Bessa, na Rua Rio de Janeiro, e tem muitas novidades no segmento da moda, dos acessórios. Dá uma passadinha lá e visita também as queridinhas nas redes sociais. Quero agradecer também ao Centro de Beleza Potiguar e à maquiadora Aracy Brandão. Obrigada pelo carinho. Toda aquela novidade na cidade aparece aqui, na Blitz do programa da Jo. E hoje eu vim conhecer o Vintage, o novo pubzinho da cidade, que está dando o que falar. Vamos conhecer comigo, então? A nossa tentativa foi de trazer um autêntico pub irlandês para a nossa cidade. Investimos demais na decoração e estamos aí nessa proposta diferente, que é o pop rock, o eletrônico e o pop. O Vintage fica localizado aqui em uma avenida muito conhecida de Rio Branco, né? Exatamente. A Estrada do Aviário é o número 1157, em frente ao Campo do Vasco, aqui no Bosque. Quais são os dias de funcionamento lá de meio? O Vintage abre de terça a domingo, terça-feira à quinta-feira, até às zero horas. Aí sexta-sábado está uma estendida maior, até duas horas da manhã. E domingo, horário normal, semanal. O que as pessoas, além do pop rock que você falou, o que as pessoas encontram aqui no Vintage? Eu encontro uma comida variada, vários pratos, a culinária Tex-Mex, que é uma pegada norte-americana com a mexicana. Tem os steaks, que são os cortes argentinos. Então, a gente investiu pesado no cardápio e estamos com uma variedade imensa. Agora, a música é pop rock, mas aí tu traz diversos cantores da terra aqui, para valorizar também, né? Poxa, a gente tem que valorizar os nossos cantores, né? Cada semana tem uma programação diferente, então vamos inovando cada dia após. Sonsaço, né, Gitor? É isso aí, rapaziada. Jô, um beijo, saudades de você. Massa, muito obrigado aqui pela cobertura. A gente vai mandar um som para a galera. Massa, chega aqui no Vintage, que está super legal a programação. Estou aqui com o DJ Yuri, que é um dos responsáveis em estar animando aqui a galera que vem até o Vintage, né, Yuri? É isso aí, Patrick. A gente está aqui no Vintage agora, né, com uma nova proposta musical. O nosso foco aqui é mais puxado para aquela pegada mais pop, mais eletrônica, né? E, claro, o rock'n'roll clássico, né? Agora o povo está se amarrando, porque o ambiente, Yuri, é muito bacana. É um estilo pub internacional, né? Sim, sim. A proposta aqui é dar uma visão de que o cliente não está aqui, né? Ele está em um outro espaço, em um outro ambiente. E eu acho que deu muito certo, assim. A gente está conseguindo fazer isso. Está bem bacana. E por hoje é só. Anota aí na sua agenda. O programa da Jô volta na próxima, segunda, logo após o programa do Ratinho. E eu quero te desejar uma semana espetacular e muito feliz. A gente se vê, é claro, né? Um beijão. Tchau, tchau. Você quer emagrecer ou ser magro? Afine-se vai mudar a sua vida. Desenvolvido para atender todas as necessidades dos clientes, o Afine-se surge como a evolução dos programas de emagrecimento. Sua filosofia está apoiada no equilíbrio do corpo e da mente e nas estratégias alimentares inteligentes. No Acre, você encontra Afine-se na Ponto Clim, de responsabilidade da Dermato Funcional Fabiola Lameira. Agende sua avaliação e seja mais feliz com a Afine-se. Um programa de gestão de peso afinado com você. Ponto Clim, Rua Alvorada, 361, Sala G, Galeria Castro, 3224-5601. Uma boa formação exige uma faculdade com professores qualificados e infraestrutura completa. Mas você acha que não dá para pagar uma faculdade assim, não é? Bom, a UniNorte é assim. Uma faculdade completa, mas tão completa que tem até o Parça. Um programa exclusivo para você pagar apenas 40% durante o curso e o restante só depois de formado. E sem juros, hein? O Parça facilita. Seja UniNorte. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem co-participação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. UniNed. Atenção pessoal. O Coelho Araújo mandou avisar que a Páscoa chegou. É pra correr e aproveitar que aqui no Araújo temos ovos para todos os gostos em até 5 vezes no cartão. Abacate R$ 3,99. Batata doce R$ 1,99. Manga R$ 3,99. Uva Jubili R$ 4,68. Imperdível. Batata por apenas R$ 1,39. Vem escolher o seu. Venha pra nossa diversão. Araújo. Sempre ao seu lado. No mês mais especial do ano, o mês da mulher, as concessionárias Ronda do Grupo Star se uniram e prepararam condições especiais para elas que merecem tudo de melhor. Prorrogado até dia 31 de março, super desconto de 30% na mão de obra pra você, mulher. Faça seu serviço em uma de nossas concessionárias e siga segura. Ronda Grupo Star. Há 20 anos fazendo mais por você. Programa da Jô. Oferecimento. Unimed. Star Motos. Simão Festas. Uninorte. Executiva Rádio Táxi. E Supermercados Araújo.